Nós estamos no calçadão da Avenida 5, também conhecida como Avenida Carlos Gereissati, senador Carlos Gereissati. E hoje, Brasil e Camarões, a partir das 4 da tarde. Mas aqui no Maracanãú, a TV Pitagori cai em campo para conversar com o povo, saber, será que vai ser goleada? Essa Rua 9 é uma das ruas mais enfeitadas de Maracanãú. Quer dizer, daqui a 8 horas, quando começar o jogo, o pau vai xinchar. É bebida, é alegria, é gente dando placar. E esse cidadão aqui, corintiano? E vozão também, será? Corintiano e vozão? É sim, com certeza. Vozão também? E brasileiro também e Brasil. E vai sair o que? De 9 a 0, 8 a 0, a negara bota logo de 7, de 10. Como é que vai ser esse jogo? 2 a 0. Brasil e Camarões? 2 a 0 para o Brasil. 2 a 0? Você acha que o Fred hoje, ele joga em pé ou deitado? Ele tem que jogar em pé. Não, porque os últimos gols que ele fez foi deitado. Com certeza, mas agora ele tem que jogar em pé. Mas em pé, mas em pé. Porque ele não fez nada. Mas em pé não está dando certo, porque ele fez os gols deitado e em pé. Agora, hoje tem que dar certo. Por que você é do Wilson, da Nainha? Da Nainha? Sim, o Wilson, você parece muito com o Wilson, motoristazão de onde? Você, é, nós todos somos irmãs, né? Irmão, né? Mas o Brasil ganha aqui de 2? 2 a 0. Eita, caboclo danado, muito obrigado o seu nome. É o vereador de Ano Ceará, político do PSL, candidato aqui no Maracanãú. Sou muito amigo do Vivo Camus, que agora é nosso prefeito. E prefeito do bom. É, com certeza. Mas quem manda, que o primeiro prefeito, que foi dois mandatos, se chama doutor Roberto Pessoa. Isso. Que é meu amigão, antes de ser prefeito aqui em Maracanãú. E o Camus, como visto, agora como prefeito, é o Camus, agora que é meu amigo. E o Roberto Pessoa, até na fecha da seleção, o Robertão marcar presença. É maracanãúense. Aí é, né? Então vamos aqui saber desse povo aqui. Eita, lá vai. É batata doce, olha a cebola, olha o pepino. Brasil ganha ou não ganha hoje do Camarões? Ah, meu amigo, eu só sei que o que eu quero é saúde. Não, saúde é bom, mas a vitória com saúde é melhor ainda, né não? Não, eu sou brasileira, eu acho, eu faço votos que ele ganha, certo? Cadê o homem que estava bem aqui, foi a pergunta daquele homem. Você aí da Camisa do Brasil, vem cá, vem pra cá, conversar com esse rapaz da Camisa do Brasil aqui. É o calçadão da Avenida 5, faltam muitas horas ainda pro momento do jogo, mas o povo já começa aí. É Brasil ou não é? É, claro que é. É de quanto o placar? Rapaz, é 2x0. 2x0? É Brasil. Você acha que o Fred hoje marca? O Fred? Rapaz, esse aqui tem que marcar o Oscar, né? É o Oscar, né? É. Dibicudo, Dibicudo, pra se livrar da bola, mas... É, eu sou barro Oscar, que o Oscar é o jogador número 1 ali. Mas não tem goleada não hoje? Rapaz, é pra ver, porque os camarões, né, é um pouco fraco, mas... O negócio tá dizendo aí que camarão é tira gosto. Ah, é, né? Camarão é o que era o propaganda do Chico Diz, né? Camarão é a mãe, né? É a mãe. Camarão é a mãe. Daqui o torcedor, vem cá, meu chapa. Tá bem? Passou, esse aqui é que é do bom, vem cá. Vem cá, rapaz. Fala sobre o jogo do Brasil, camarão, rapaz. Olha aí, hein? É esse rei do Brasil, ganhando esse rei dali. É o calçadão da Avenida 5. Tá só no comecinho. Faltam muitas horas, pendiço da partida. É a TV Pitagari. É o repórter Pitagari, marcando a presença pra você. Há quem diga que logo mais à tarde o Brasil vai... Moer os camarões, menino. Vai ficar camarão pra ninguém. Vai ficar igual essa caninha aqui. Segundo o homem diz aí, né? Quanto é que saiu o placar, meu chefe? Quanto é que saiu o placar, meu chefe? Quanto é que saiu os camarões. Rapaz, não é isso tudo não, é? Brasil 4x0, Brasil. Ah, Brasil 4x0, melhorou, né? A cana é verde e amarela, né? Amarela e doce. E doce, né? Você acha que esse placar vai sair de quanto? 2x0, Brasil. Por que tá todo mundo com um placarzinho minguado? 2, 1... É porque não precisa de muito pra ganhar 3 pontos. Só basta de 2 mesmo. Você entende de futebol mesmo? Não. Não entende muito de futebol, não? Quem é que entende de futebol? Quem é que entende de futebol? Esse aqui, meu chefe, vem cá. Vem cá. Vem cá. Quanto é que vai sair esse placar do Brasil? 2x0, irmão, pro Brasil. 2x0? E o Fred, você acha que ele deve jogar em pé ou deitado hoje, o Fred? Ele tem que sair, irmão, e botar outra pessoa no lugar dele. Não, mas é o jogo. Vem cá, vem cá. É o jogo. Vamos me assustar. Você acha que o Fred deve jogar em pé ou deitado hoje? Pra variar. O Fred é um pesquisador de rei de pé. Não tá com nada, é fraco demais. Não faz nada. Ele vai deslanchar hoje, ônibus. Não sei. Pode ser que ele faça um gol de... A gente é outro pênalti, né? Por falar em pênalti, foi ou não foi? Rapaz, ali... É em dúvida. A gente foi pênalti ali, não. No Brasil, eu não sei. Mas aqui no calçadão da Avenida 5, o pessoal já tá no caldo de cana. Quer dizer, pra ter muito fôlego, ficar esperto pra poder gritar gol. A senhora acha que esse placar vai sair de quanto, Brasil e Camarões? 2 a 1. 2 a 1? Mas desse jeito aí, 2... Será? Eu tô animada. Pra quê? Tá animada, não? Ele ganha, eu ganho o quê? Ah! Quer ganhar também? Pode. Mas tem que jogar se ela joga. Eu me li. Quem tem que ganhar, quem joga? Não. O Brasil vai ser campeão? Vai, sim. Eu acho que sim. Mas desse jeito, eu acho que não. Porque eu não tô animada. Ah! Só vai se animar quando tiver o primeiro gol. É. Acha que o Fred deve jogar em pé ou deitado? Quem só faz gol deitado? Ah, em pé. E aí não tem gol. Então pronto. É a Avenida 5, é Maracanau. Tá longe ainda, umas 6 horas do início do jogo. Mas quando começar, o pau vai chinchar. E a TV Pitaguali acompanha pra você. No Repórter Pitaguali. Continuamos em Maracanau, aqui na Avenida 5. Estamos no ponto de mototáxi. Porque mototaxista é bicho pra entender de futebol. Vamos conversar com essa turma aqui, que daqui a pouco vai enrolar a bola. Brasil e camarões. Tem gente que diz que camarão é só pra tirar gosto. É ou não é? Não, valeu pro pessoal ali. É só pra tirar gosto, camarão? Ou pode engrossar o caldo? Engrossar o caldo um pouquinho mais, viu? Pode, não pode? Principalmente que esse pessoal não tem o que perder mais não, né? Perdeu tudo já, né? Pode só perder a pontinha do rabo mesmo. Não tem mais o que perder. E a negada vem, não, camarão vai tirar o rabo. Placar pro jogo de hoje? Rapaz, 4x2 pro Brasil. 4x2, quer dizer, ele já admite que camarão vai beliscar duas vezes, né? Esse aqui, vamos aqui. Como é o placar hoje? Eu acho que, no mínimo, 2x1. 2x1, apertado. Apertado 2x1, né? É apertado porque o Brasil não tá deixando muita gente acreditar nele, não. O Fred, você acha que deve jogar em pé ou deitado? O Fred, ele tem que melhorar, porque ele tá jogando muito deitado. Não, ele fez dois gols deitado. Você acha que deitada a bola entra mais fácil? Aí, a pergunta é difícil. Se engasgou, se engasgou ele, foi? Showbom, e quem é o placar pro jogo de hoje? Rapaz, hoje vai ser uma lavagem, é um 5x0 ou mais ainda. Aqui, um caba que entende futebol. Você aqui, quando jogava, era centroavante, era? Rapaz, eu sempre joguei mesmo de ponta direita. De ponta direita? Se você fosse um centroavante, você ia querer o Hulk jogando pelas laterais ou vindo de trás assim de você? Rapaz, eu queria que ele fosse na minha frente, ó. Na minha frente, pelo menos eu ia por trás dele e dava certo, né? Showbom, não foi ele? Placar pro jogo de hoje? 3x0. 3x0? Então, você tá achando que vai ser fácil? É pra ser fácil, né? Que Camarões não é tão forte. Tem que ver que Camarões não tem mais o que perder, não, meu amigo. Camarões não tem mais o que perder, não. Já tá fora. Camarões já tá fora. E o que você achou do jogo? Camarões e Brasil já, já? 2x1. 2x1? Então, já acha que vai ser difícil também, né? Difícil, é. Na verdade, Camarões já não é freguês do Brasil totalmente, né? Já é uma pedra de sapato do Brasil. Tem gente que diz que quando o Brasil desencabular, me negou que não tem quem segure. De repente, né? Ninguém sabe. Vamos ver, né? Mas o Brasil ganha? Ganha, sim. Todo mundo acha que o Brasil ganha. Então, vamos aguardar, porque aqui os mototaxistas sabem tudo. E todo mundo acha que o Brasil ganha. É 3x0, 2x1, 2x0, 1x0. TV Pitaguari com o seu Repórter Pitaguari. E nós continuamos no calçadão da Avenida 5 aqui do Gereissat, Maracanãú. O povo se preparando para daqui a pouco Brasil e Camarões. Movimentação de venda aqui é grande. Essa camisinha aqui, pivetinha, que tem a fotografia do Neymar. 10 reais, não é isso? Como é seu nome? Carla. Carla, é 10 aquela ali, né? 10 reais. Carla, essa aqui do Fred, camisa 9, Fred, que tem inclusive a fotografia do Fred. Quanto é? Só 15 reais. É 15, mas cara que é do Neymar. É. Você acha que o Fred deve jogar hoje em pé ou deitado? Sei lá. Quem não consegue fazer gol em pé, só faz deitado? Sei. As vendas estão boas? Mais ou menos. Como é mais ou menos? Como é? Não, mas é o esperado, né? Você acha que se o Brasil começar a ganhar, ganhar, mais perto do fim, vai vender mais? É, eu acho que as vendas aumentam mais, porque como ele ficou 0x0, né? Aí as vendas caíram mais. Ah, quer dizer que o 0x0 do México diminuiu a venda. Quando ganhou da Croácia? Aí aumentou. Aí quando empatou com o México? Também. Aí diminuiu. É, diminuiu. E quando perder para os Camarões? Aí parou, né? Então vamos aqui. Vê esses outros aqui também vendendo camisa do Brasil, que aqui é o calçadão da Avenida 5. Vendendo muito, meu chefe? Um bocado. Estamos vendendo bastante. A Carla falou ali que quando ganhou da Croácia, aumentou a venda. É verdade. Aí o ferroviário é metido. O ferroviário se metendo aqui no meio. Aí é São Paulo? Não é ferroviário não. E esse Fortaleza aqui não está dando nem azar não, o Brasil. E é por isso que o Brasil não está se dando bem, irmão. Está dando azar, realmente. Mas ninguém pode tirar porque tem que vender, né? A mulher disse que ganhou da Croácia, aí melhorou. O pato comércio diminuiu. É verdade. E se perder para o camarão? Se perder, o camarão pode queimar, que não presta nem para pano de chão. Então vamos para o preço aqui. Essa aqui quanto é? É 20 e conto. É 20? Essa aqui que está dando azar do Fortaleza, quanto é? Bom, bicho, essa aí é muitas emoções, sabe? Muitas emoções. É porque tem um leão aí, né? Tem São Paulo também. Essa da Argentina do México consegue vender? Consegue. Consegue porque o pessoal é rival do Brasil, brasileiro. O povo gosta, né? O povo gosta de ser rival. Como é seu nome? Meu nome é Galeno. É o Galeno, vendendo aqui na Avenida 5. E se aproxima o momento do jogo, o maracanauense se prepara para assistir mais uma vitória do Brasil. TV Pitagori, no Repórter Pitagori. O clima de festa e de alegria no calçadão do Maracanau continua, porque daqui a pouco a bola vai rolar entre Brasil e... É, certo. Camarões, rapaz. Olha o tom indumentário aí. Essa camisa aqui é Brasil. A bandeira já está pendurada aí. Esse meião não é Alemanha, não? Não pode ser nem que de abençoa, eu não sei, eu não conheço cor, não, mano. Mas está todo do ponto aí. Agora eu faço que nem o Matheus, ele está vendo, não, né, cara? Ele é bem com doido. Mas será que ganha? O Cristiano Ronaldo continua no pari. Não fez foi coisa nenhuma, rapaz. O negócio dele, a máquina, a máquina, a máquina não fez nada. Não fez nada. O Cristiano Ronaldo tem que tirar o telão do estádio para ele poder rogar. Aqui dali é um tremendo pangaré. É um pangaré. Eu queria pegar aquele feira da puta. Eu sozinho que não jogava futebol. É mesmo? Era assim. Você jogasse era centroavante, era? Eu era centro fora. Mas se você estivesse na seleção hoje, se você estivesse na seleção hoje, e você fosse jogar como centroavante, você queria o Hulk jogando assim do seu lado, ou o Hulk vindo de trás assim de você? Ah, tinha conversa essa. Nem de Hulk eu gosto. Então comecei a querer... Placar vai sair de quanto, Placar? Vai ser um a zero que está bom. Apertado. Um a zero que está bom. Quem botar três a zero que não sabe o que é futebol. Os camarones vêm para cima mesmo. E a seleção é perigosa. Tu é doido, rapaz. E o gás que tem? E você sabe que tirar o Brasil é mais importante do que ganhar a Copa. Não é maluco, rapaz. É sim. Você vê os mexicanos parecidos que tinham que ganhar a Copa. É o caso. Mas vamos ter fé em Deus porque o negócio vai dar certo. Tem aquele Oxô, Oxô, aquele goleiro Oxô. Oxô, ele não tem esse negócio de show nem porra nenhuma, não. Mas um a zero que está bom. É na fila o pessoal. Vai pagar suas contas que é melhor, viu? É, serve. Vai pagar suas contas que é melhor. Meu chefe, você acha... Brasil ganha de quanto? Rapaz, um a zero que está bom. Um a zero que está bom, né? Mas tinha o goleiro, o nosso contra, né? Que o goleiro ia estar para lá, era para isso, para defender. Nas mudanças tem que tirar o Neymar? Não, não tem que tirar o Neymar. É agora o Fred. Eu achei ele um ponto fraco em quê? Porque ele é um atacante. Bom, agora é um goleador oportunista, né? O sinal do goleador é aquele que a bola sobrou e ele estava para dentro, né? Olha aí. O Fred só pegou o deitado? Ainda bem, embora... O que importa é a bola bater, tem que estar reto por dentro, né? A voz do povo é a voz de Deus. Está chegando... Vem para cá. Brasil ganha de quanto? 3x1 o camarão, isso. Camarão vai ganhar? É. Quem vai mandar o Brasil é para casa. Tadeu Alves, eu peso pesado. Tadeu está já já mandando ver. Ganha de quanto, Brasil? 2x1. 2x1 para o Brasil e 1x1 para o camarão. Sonhou? Foi sonhou? Foi. Que é para o camarão muito triste para casa. Olha aí, 2x1. Fazer umzinho, né? É, só um muito triste. 2x1 é nosso. Maracanã, as mulheres entendem de futebol mais do que os homens. Está vendo aí? É, está certo. Brasil ganha de quanto, minha princesa? Eu acho que ele não ganha, não. Sinceramente, está muito fraco. E mulher entende de futebol. Chega a dar é medo, não é não? Mas, rapaz, pega esse último aqui e saindo. Um entrando e o santo. Brasil ganha de quanto, meu chefe? E saindo de 0x0, pelo semblante. Mas a TV Pitagori ouve o povo e vai buscar no âmago da população o sentimento pela seleção brasileira. Hoje, Brasil ganha ou não ganha? A gente vai saber depois por quê. O nosso assessor de imprensa, Allan Kardec Marinho, já está com a camisa do Brasil, o boné do Brasil, o bermuda do Brasil, a sapatilha. Está todo preparado para a vitória do Brasil contra Camarões. TV Pitagori, repórter Pitagori. Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção.